E aí pessoal, bem-vindos ao Cooking Pool. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Caio, que é do canal Ideia Frita. A receita dessa vez não sou eu quem vou fazer. Hoje eu não vou fazer porcaria nenhuma, eu só quero comer só. Então fica bom pra ver que a receita é sua. O que você vai fazer aí pra gente? Cara, hoje a gente vai fazer uma palha italiana. O que a gente tem aqui dos ingredientes? Aqui a gente tem açúcar de confeiteiro, uma caixinha de creme de leite, de leite condensado, esse aqui que é... uma caixinha de creme de leite, biscoito de maisena, e a grande estrela, que é o chocolate. A gente vai usar todo o biscoito? Vai usar todo o biscoito, menos esse. E pra fazer essa receita, primeiro a gente tem que preparar um brigadeiro, cara. Então vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui pra vocês, o Caio da Alha, né? Ele não é um... alguém que não faz nenhum vídeo, velho. É verdade, velho. Também não faz questão desse título de chefe de cozinha? Eu não faço questão de... Não, não faço, cara. Só se estiver me pagando mais de 6 mil reais por mês. Querer ser chefe de cozinha não é pra mim. Fala pra eles que a câmera mudou, velho. A câmera mudou. É, velho. Então vamos continuar, finge que nada aconteceu. Finge que nada aconteceu. A brincadeira tá bem bonito aqui, ele tá bem fluido, né? A gente usou bons ingredientes, essa acho que é uma boa diferença. Além do chocolate, a gente usou a marca de leite condensado. Aquela. Aquela, que é a mais clara. A senhorita. A senhorita, ela é meio moça, né? É, exato. Mas enfim, ficou muito bonito aqui, o que a gente tem que fazer? Agora é o seguinte, cara, com o seu brigadeiro pronto, vem a parte lúdica da nossa receita. Tá bom. Que é onde você vai despejar o seu estresse, ó. Você pensa que, mano, sei lá. Amanhã é dia dos namorados, né? Amanhã é dia dos namorados. Como você pode perceber, meu menino não tem namorada. Como vocês viram, eu não sou muito fã do dia dos namorados. Então, só dar uma misturada aqui, né? Dá uma quebradinha. Não é legal colocar no processador porque a gente não quer farelo, né? A gente quer pedaço inteiro. Exatamente. Tá, então a gente destruiu um pouquinho aqui, né? Com todo o amor. Destruí umas bolachas de maizena com o nosso amor. Aí a gente pega a cara, né? Vamos ver, porque eu vou pegar bem bonito, ó. E taca esse brigadeiro aqui, ó. Vem um pouquinho mais pro pessoal em casa ver, ó. Brigadeiro, não é só. Esse aqui é um food party, né? Faltou aquele ângulo, assim. É. Aí o que você faz? A panela, você deixa pra sua namorada. Você limpa ela. Pode continuar. E aqui, ó. Basicamente é isso, gente. Você mistura o bagulho aqui e ele vai virar uma maçaroca. Então aqui tá bem mexido, tá? Bem misturado. Isso aqui parece que tá gostoso, mas a gente não vai comer assim, né? Não. Tá? Poderia. Poderia. É. Poderia pegar uma colher aqui. Mas aqui a gente tem uma forma, forma da mamãe, aqui, ó. Tá daquinha e da velha de guerra. Não tem algum tamanho específico, porque você recusou aquela menor que eu tinha. Eu recusei porque achei que ia ficar muito grande pelo meu zoiômetro, cara. Ia ficar muito... Você não quer ela alta, né? Você não quer a varinha mais alta. Mas aí, se a forma ficar muito grande, o que a gente faz? A gente empurra ela aqui, ó. É só não jogar ela completamente. Exatamente. Tá. Vamos descobrir só uma... A gente passou uma margarina aqui. Agora que a forma tá untada, é só jogar aqui. Cara, eu não comi ainda, mas eu já considero pacas. Não, né? Tá, então como vocês estão vendo aqui, a gente não espalhou inteira, né? Aquela menor, acho que mais ou menos uma de 15 por 20, 15 por 30, acho que seria o suficiente. Essa daqui a gente exagerou um pouquinho, mas não tem problema, porque a gente deixou na metade. Eu assumo a culpa, ok, quis me oferecer a forma certa. E aí, assim, ó, pronto. Fez isso aqui, gente, leva pra geladeira pra endurecer, entendeu? A gente vai levar pro congelador porque a gente tá com pressa, né? Então, se tiver com pressa, dá pra com o congelador. Mas o ideal disso daqui é, pelo menos, deixar algumas horas, ou de um dia pro outro. Todos os doces que eu faço, eu gosto de deixar de um dia pro outro, porque o sabor é a figura. O sabor, ele fica mais na gostosa. Olha, é importante dizer que eu gastei 20 reais com essa receita aqui, cara. Você compra também no... Eu comprei no... As montanhas. Isso. Que tem de açúcar. No lugar de gente feliz. Isso, lugar de gente feliz. Vamos levar isso aqui pro congelador e a gente já vai mostrar como vai ficar. Então, a nossa palha italiana ficou descansando aqui 10 minutinhos no congelador porque a gente tá com um pouquinho de pressa, mas como eu falei, deixa descansar bem pra ele ficar bem firme, né? Exatamente. Tá, então aqui a gente precisa só cortar, né? Vou dar uma maior então, porque a gente tá com fome. É, vamos miguelar. Aí, ó, cara, mete o cortador aqui, ó, com força, separa, aí você pode pegar a espátula aqui só pra pegar por baixo, ó. E aqui a gente tem açúcar de confeiteiro, né? Vai tacar aqui no açúcar de confeiteiro. Isso, certo. Pra gente colocar um monte aqui e fazer várias de uma vez. Aí você pega a sua palhinha aqui, ó, tira o excesso, ela tá um pouco molena porque a gente foi apressado, mas você não vai ser apressado. É, não seja um apressado. Tem gente que tá precisando treinar e gravar o vídeo. Não grave antes do trabalho, cara. Exatamente. Não grave antes do trabalho, cara. Essa é uma dica que eu dou pra você. E aí é isso, ó. É só jogar. Só jogar no açúcar. Sabe que... Você tava falando de Gender Doce? Eu já vendi esse doce na rua, cara. Ah, né? Quando eu morei dois anos em Florianópolis, eu cheguei lá com uma mão na frente ou pra trás. Aí eu trabalhava num restaurante e eu briguei com a cozinheira, velho. E aí quando eu briguei com a cozinheira, era inverno, velho. Nossa. E não tinha mais trabalho, tá ligado? Tipo, aí eu tive que fazer docinho. E verde, né? O pessoal às vezes acha palhaçada, acha não sei o quê. Não é palhaçada, é palha italiana. E agora aqui tá pronto? Tá, tá pronto aqui. Eu tenho aqui uns saquinhos. Esse daqui é de 11 por 20, mais ou menos. Ah, velho. Eu acho um mimo. Aqui a gente tem aqueles arames também, acho em loja de embalagem, loja de confeitaria. Fechou. Tá pronto. Bonitinho. Você compra aí num desse daqui? Compraria. Inclusive, daria pra minha... Eu não tenho namorada mais também. Esses dias os namorados vão ser muito tristes pra nós, cara. Que normalmente no canal eu não gosto muito de falar de preço, porque como o Brasil é muito grande, às vezes o que a gente pagou nesses ingredientes é até porque a gente pagou bem caro. Pagou caro. Eu digo que as pessoas em casa saibam o quanto elas gastaram, façam um cálculo final pra saber o quanto elas gastaram. Então eu vou colocar aqui também, é só clicar aqui em algum lugar que eu vou marcar ou vai ficar no final do vídeo. Clica por aqui. Então esse daqui é o resultado final, fica muito bacana, fica legal, fica uma apresentação bonita. Esse daqui você pode levar pra você, Leva pra sua namorada. Tudo legal. Vai, vai levar pra namorada. Come bastante. Fique na dieta. Tá funcionando. Tá, tá. Tem forma. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e se inscrevam no canal do Caio também. Se inscreve no Ideia Frida. É só clicar aqui na cara dele, pode clicar aqui. Se inscrevam lá, que tem bastante receita. Tem, tem. É um canal de culinária, tem conversa, tem receita. Não, legal. Estamos cheios de novidades aí. E a gente vai ter um programa com o Gui também. A gente vai gravar um... Vamos gravar lá no YouTube Studio, velho. Fechado, então. Vai ficar da hora. Obrigadão aí, espero que vocês tenham gostado. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.